Para de ver, campeão É Vascaíno, diante de um ano, mais um ano, sem planejamento Nos resta agora ficar com o secador ligado e secar os nossos adversários O Vasco da Gama não fez o seu papel, principalmente jogando fora de São Januário E agora a gente convive com a possibilidade de 46% de chances de garantir o acesso para a Série A E neste vídeo a gente vai falar muito sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B E vamos falar também sobre a finalização da preparação do jogo do Vasco da Gama amanhã contra a equipe do Operário Jogo de vida ou morte O Vasco não pode empatar É vencer ou vencer Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal Deixe o seu like ou o seu dislike E ativem o sininho É, meus amigos, conforme eu falei no início do vídeo O Vasco está pagando um preço caro A falta de planejamento A falta de zelo Foram fundamentais para o Vasco chegar ao fundo do poço neste ano Uma SAF que foi feita aí a toque de caixa Onde a diretoria simplesmente empurrou com a barriga Deu a responsabilidade para a 777 Partners A 777 Partners, ao assumir, não matou a responsabilidade no peito E agora nos resta, no dia 3 de outubro, nesta segunda-feira Secar Ficar com o secador aí ligado Porque hoje a gente tem dois jogos aí envolvendo o G4 Lá em Campinas, o Guarani enfrenta o Londrina às 20 horas A gente precisa torcer para o Guarani Para que o Guarani tire pontos aí do Londrina E, respectivamente, às 21 horas Tem Sampaio Corrêa contra a equipe da Ponte Preta E é o seguinte Aí a gente torce para a Macaca Vamos ficar torcendo para os dois de Campinas Nesta noite aí E a que ponto que o Vasco chegou, gente É um vexame Além de secar, porque não adianta só secar O Vasco tem que fazer o seu papel frente à equipe do Operar Amanhã às 19 horas é o jogo aí Do desespero Lá no Germano Gruger As condições do gramado lá estão péssimas Como sempre Mas choveu bastante O tempo ruim lá Sobrecarregou o gramado Jogo que terá transmissão aí do Premier Vasco na quarta colocação A dois pontos aí da equipe do Ituã Oito vitórias fora de casa E, pelo menos, tem um alento aí para o Vasco da Gama Não poderia ter adversário melhor Para o Vasco da Gama Nessa altura do campeonato A equipe do Operário, com todo respeito Está aí no Z4 E não vence aí A quatro jogos Ou, se você preferir A quatro rodadas Jorginho anunciou aí Que precisa ter equilíbrio Se não tiver equilíbrio O Vasco não vai conseguir Passar aí pelo Operário Anunciou também Duas mudanças na equipe do Vasco da Gama O Yuri Lara não vai jogar Pois se encontra suspenso E também não poderemos contar Aí com o Paulo Vitor Para o lugar aí do Yuri Lara O nosso treinador Ainda está em dúvida Não definiu a equipe Entre Matheus Barbosa E Zé Gabriel E, por lugar do Paulo Vitor Edmar O lateral esquerdo Volta aí a condição de titular Para esta partida Não poderemos contar Com o Palácios Que sentiu uma lesão E o Juninho Não foi relacionado Por conta aí Do Jorginho Estou até curioso Para saber o que aconteceu Esses dois A gente nem conta mais Como desfalque Para o Vasco da Gama Sendo assim Pessoal Chegou a hora aí Dos atletas do Vasco da Gama Correr pela gente Competir pela gente Né E honrar A camisa do Vasco da Gama Honrar E honrar Faltam seis partidas aí E é fundamental É essencial Que cada um Se dedique Ao máximo A torcida Está fazendo aí O seu Papel Está apoiando A torcida do Vasco Hoje Comprou Todos os ingressos Para a próxima rodada Próximo jogo Aqui em São Januário Frente à equipe Do Novo Horizontino Sem saber Quanto que Vai ser O jogo de amanhã Pouco importa Torcedor Comprou 20 mil Ingressos E estará Apoiando O Vasco da Gama Espero Do fundo Do meu coração Que haja aí Retorno E que o Vasco Vença aí Todas as dificuldades Dificuldades De gramado Dificuldades aí Envolvendo Arbicragem Que vai ser Uma arbitragem Polêmica Do Pedro Voadem Do Rodrigo Goarizo Ferreira De Amaral No VAR Que o Vasco Vença os problemas Políticos Porque vai ser Uma semana quente Com reunião No Conselho Deliberativo E que o Vasco Possa Vencer Essa desconfiança Acima de qualquer coisa Certo Meus amigos Às 21h30 Live Aqui no nosso canal Para a gente Fazer uma Atualização Um raio X Dessa série B E a que ponto O Vasco da Gama Chegou Eu peço a você Torcedor do Vasco Para você Colocar aí Nos comentários Qual a solução Para o Vasco da Gama Nesse momento Tão delicado Nesse momento Tão difícil Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tchau 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 Tchau